Você que nos ouve através do sistema de comunicação do Triunfal Coro e Orquestra Prazer grande estar com vocês nessa tarde abençoada Eu tenho certeza que esse primeiro SOS Vida Resgatando Vidas vai ser impactante, amém? Amém! Você está feliz? Está de bem com a vida? Jesus Cristo, antes de se ascender aos céus, nas proximidades de Betânia Ele fez um ultimato aos discípulos Ele falou o seguinte Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado, será salvo E o SOS Vidas, baseado naquilo que a Bíblia ensina Está realizando hoje esse impacto, através do evangelismo Estaremos aí distribuindo vários folhetos E pela manhã já estivemos por aqui Pessoas estiveram cantando, pregando e foi bênção E hoje a tarde não vai ser diferente Eu quero convidar você agora para você dar um pause E nós estaremos orando nessa tarde Para que o Espírito Santo de Deus possa vir realizar prodígios e maravilhas neste local, amém? Eu creio que, onde estiver duas ou três pessoas reunidas em nome de Cristo Como diz a Bíblia, ali Ele estaria presente Consequentemente, temos aqui muito mais que duas pessoas E é claro que Deus está conosco E nós estaremos orando neste momento Onde você estiver, onde você estiver ouvindo este sistema de comunicação Você vai orar comigo aqui no Aeroparque ou na sua casa Oremos Senhor nosso Deus e nosso Pai Desde manhã já estamos por aqui Anunciando que Tu podes modificar, transformar e salvar vidas Agora, damos início ao meu Deus nessa segunda parte do SOS Vidas Crendo, meu Deus, que nessa tarde Almas serão reconhecidas e convertidas a Ti E o Seu nome será glorificado, exaltado E eu tenho certeza, meu Deus Que testemunhos serão dados através do Seu grande poder Transformador, curador, libertador e salvador A nossa oração é que pessoas possam ser alcançadas E possam ser libertas A nossa oração é feita em nome de Jesus Cristo Amém Senhor e amém Amém